Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Neste vídeo iremos mostrar as cinco plantas mais visitadas pelas abelhas nativas aqui no Miniponário Guarani. Curtam o vídeo. Pinhão roxo. Néctar, pólen e resina. Floração. Primavera, verão e outono. Visitantes florais. Quatro espécies. Jatai. Iraí. Mirim. Lambiolos. Astrapeia rosa. Néctar e pólen. Floração. Inverno. Visitantes florais. Seis espécies. Jatai. Iraí. Mirim. Lambiolos. Mandaguari. Arapuá. Godon toneno. Néctar. Floração. Ano todo. Visitantes florais. Sete espécies. Jatai. Iraí. Mirim. Lambiolos. Duas espécies de arapuás. Abelha solitária. Abelha solitária. Urucu. Néctar, pólen. Floração. Primavera e verão. Visitantes florais. Nove espécies. Quatro espécies de mamangavas. Abelha solitária. Abelha das orquídeas. Moça branca. Moça branca. Jatai. Arapuá. Arapuá. Néctar e pólen. Floração. Primavera e verão. Visitantes florais. Dez espécies. Duas espécies de mamangavas. Jatai. Duas espécies de arapuás. Mandaguari. Iraí. Mirim. Lambióleos. Abelha solitária. Obrigado por acessar o canal. Inscreva-se. Ah, ele é para cima. Então tem que afastar. Tem que ser aqui. Olha. Olha onde o pai está com o pé. Está vendo? Em cima dessa laça. Então vai. Deixa o pai. Investiu. Você está com o pé. Obrigado.